a paz do senhor seja bem-vindo bem-vindo a nossa oração da noite deste domingo que dia lindo que dia abençoado espero que você tenha vivido um dia maravilhoso que o senhor tenha tocado a sua vida que você tenha ido à igreja cultuar a deus é domingo é dia do crente ir à igreja é dia de estarmos na presença do senhor e nós estamos aí finalizando a nossa noite analisando aí o nosso domingo e como eu sempre faço eu quero consagrar esse início de semana esta próxima semana no altar do senhor pedir as bênçãos dele sobre esta semana e pedir que ele nos ajude que ele nos abençoe que ele estenda a mão dele sobre nós para que eu e você possa viver uma semana de vitória sabe esses períodos esses ciclos eles são importantes e nós precisamos consagrar a deus porque quando consagramos a deus também nós temos uma atenção voltada para ele nós olhamos melhor para ele e pedimos que o senhor abençoe e eu quero junto com você agora orar nesse sentido vamos juntos vamos vamos lá senhor obrigado por este domingo que o senhor nos deu para viver obrigado pela vida deste meu irmão obrigado pela vida desta minha irmã eu quero pedir agora senhor que o senhor venha nos visitar nesta noite que teu espírito santo agora tem acesso ao nosso coração e senhor é uma noite de domingo mas queremos pedir agora a ti meu deus que o senhor nos direciona agora direcione que senhor nos leve agora para esta semana e nos leve a deus com convicção de vitória nos leve pela fé que senhor não vivamos uma semana naquilo que ou baseados naquilo que estamos sentindo mas que possamos viver uma semana baseados naquilo que nós cremos pela fé que nós temos em ti espírito santo de deus alinhe agora o nosso coração alinhe agora a nossa mente alinhe agora senhor deus as nossas ações com a tua palavra e que a tua palavra seja o nosso guia que a tua palavra seja senhor deus a nossa referência para esta semana e em nome de jesus senhor profetizamos agora vitória vitória a deus sobre os temores vitória vitória a deus sobre o não acreditar mas senhor que possamos ter fé e que possamos a deus te buscar para uma semana vitoriosa tira do coração de cada um agora senhor deus o medo tira do coração de cada um agora senhor deus é a dúvida tira do coração de cada um agora senhor deus que não vai dar certo não vai dar certo porque o senhor está vivo o senhor está conosco em nome de jesus profetizamos a cura em nome de jesus profetizamos o emprego esta semana em nome de jesus profetizamos a saúde esta semana em nome de jesus profetizamos a vitória em áreas como na área conjugal na área profissional na área de relacionamentos na área senhor deus em que enfrentamos eu enfrento a mim mesmo todos os dias e que eu possa ser vitorioso sobre a minha carne que essa pessoa possa ser vitoriosa sobre a carne dela também para que o teu espírito flua através de nós nesta semana ó espírito santo naquilo que nós não podemos nos ajude naquilo que nós não temos condições de vitória nos desse suporte agora a senhor nos inspire nos ajude nos ajude a ler mais a bíblia esta semana nos ajude a orar mais nos ajude a ter momentos especiais de oração na tua presença para que a tua vitória seja grande também na minha vida pois o senhor é um eterno vitorioso e eu também quero esta vitória para a minha vida em nome de jesus profetizamos agora o senhor a derrota de satanás os planos os intentos as ideias malucas que ele está programando de repente para a nossa semana contra cada um de nós nós refutamos tudo isso agora no poder do sangue de jesus e declaramos a vitória declaramos que o sangue de jesus tem poder sobre nós agora estamos protegidos nos guardados e que estamos prontos para guerrear as nossas guerras esta semana e vencer pelo poderoso nome de jesus pelo poderoso nome de jesus nós vencemos e nós declaramos a nossa vitória uma semana vitoriosa para este meu irmão uma semana vitoriosa para esta minha irmã porque nós prevaleceremos pela fé e pela fé nós traremos a existência aquilo que não existe talvez ainda ou seja uma semana ungida uma semana vitoriosa no poderoso nome de jesus amém amém ou glória detalhe se conhece alguém agora que vai enfrentar a mesma semana que você vai enfrentar e eu quero agora que você pense nessa pessoa e que você mande agora esta oração para ela fala assim olha todos os domingos nós oramos pela nossa semana nós pedimos a benção do nosso deus para nossa semana e estou enviando uma oração especial lá do canal vida abundante se você não é inscrito no canal se inscreva acione o sininho das notificações para que o youtube também te avise eu também compartilho essa oração no whatsapp eu tenho várias listas de transmissão então eu estou mandando também pelo whatsapp se você não está nessa lista de transmissão manda um zap para mim para que eu possa te inserir e te mandar também esta oração pelo zap facilita você compartilhar mas deixa deus te usar agora para abençoar alguém lembra e tenha isso na cabeça sua na consciência quando você recebe uma oração como essa e ela abençoa a sua vida ela não pode parar em você ela tem que ser enviada a outra pessoa escolha alguém agora para enviar mas ligue para essa pessoa e fale ó tô te mandando uma oração clica e ore junto com o pastor luiz porque tem sido uma benção na minha vida e será benção na sua vida também e você que está recebendo esta oração agora que alguém te mandou faça a mesma coisa seja abençoado orando junto e compartilhe com alguém e também se inscreva aqui no canal para que a gente possa crescer este canal gente não pode parar em nós aquilo que deus tem dado a nós aqui leitura da bíblia devocional oração da noite nós temos que mandar isso para muito mais pessoas eu tô com o propósito de chegarmos a muitos mais inscritos aqui no canal precisamos crescer e deus vai te usar você ferramenta porque você tem sido abençoado abençoe alguém se não é inscrito se inscreva tá bem? e se não está nas minhas listas de transmissão esteja porque deus tem benção para sua vida em nome de jesus Deus te abençoe e fique na paz até amanhã à noite na nossa oração da noite em nome de jesus e aí